Olá, você vai ver nesta edição. Pleno vota pelo improvimento de recursos interpostos por gestores de Rondonópolis. Ex-prefeito de Itapurá, cumpre determinações e representação interna é julgada improcedente. O TCE mantém condenação a ex-diretor de Instituto Social e deve devolver dinheiro aos cofres públicos. Os detalhes agora no TCE Notícias. A gente começa essa edição de hoje chamando a atenção dos gestores de cerca de 30 municípios da região norte do estado. O ciclo de capacitação gestão eficaz está chegando ao polo de Sinop. Nesta quinta e sexta-feira, auditores do TCE estarão no anfiteatro da Unemate, esclarecendo dúvidas e promovendo debates sobre temas atuais e polêmicos, como Previdência e parcerias público-privadas. A programação completa do evento e outras informações estão disponíveis em nosso portal. Tribunal de Contas de Mato Grosso não provê recursos interpostos por prefeito, secretários municipais e presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Rondonópolis. Entenda. Os dois recursos ordinários foram interpostos por diversos gestores de Rondonópolis, inclusive o prefeito José Carlos Junqueira Araújo, no intuito de alterar o Acórdão nº 465 de 2017 do Tribunal Pleno do TCE. Os gestores buscaram revogar a medida cautelar que determinou a suspensão da concorrência 03 do ano passado, que teve como objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de lama asfáltica na cidade. Acontece que o relator dos recursos ordinários, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, explicou em plenário que por conta da natureza processual da medida cautelar, a revisão dela deveria acontecer somente pelo relator originário. Cumpre registrar que em caso de recurso ordinário interposto contra acórdão que homologou medida cautelar adotada singularmente, a análise recursal deve ser restrita tão somente ao exame dos requisitos autorizadores da cautelar. O recurso ordinário é contra a adoção da cautelar monocraticamente e depois homologada pelo plenário. Sob pena de invasão à matéria de mérito em momento inapropriado, uma vez que esta será procedida pelo relator original, o conselheiro Luiz Carlos Pereira. Nestes autos, os recorrentes confundem o mérito da homologação da medida cautelar com o mérito da representação interna e que aguarda o julgamento desse recurso ordinário para então ser instaurada a fase do contraditório da ampla defesa. Mas invocando o princípio da verdade material, na apuração dos fatos, o relator analisou os requisitos autorizadores da medida cautelar. Ao analisar as razões invocadas pelo eminente relator, observo que este agiu com as cautelas de estilo presentes reiteradamente em suas decisões. Para cada item apresentado no relatório preliminar de auditoria, ainda que inserde juízo de cognição sumária, o eminente relator analisou os documentos apresentados e apontou a legislação ofendida, jurisprudência e súmula do Tribunal de Contas da União, bem como resolução de consulta do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que guardam relação com as irregularidades apontadas pela unidade técnica, demonstrando a presença da fumaça do bom direito. O conselheiro interino também observou que a medida cautelar está, por enquanto, resguardando possíveis prejuízos ao erário público, que somam cerca de R$ 1.730.000. Nos autos, observo que as evidências apresentadas pela SESEC Sobras demonstram que, se os vícios apontados não forem corrigidos, resultarão em prejuízos financeiros irreparáveis ou de difícil reparação para o erário municipal, em razão dos indícios de sobrepreço. Diante disso, o relator do processo votou pelo improvimento dos referidos recursos ordinários. Representação interna envolvendo a Prefeitura de Itapurá sobre suposto descumprimento de determinações em acórdão é julgada improcedente. Confira. A representação de natureza interna em desfavor da Prefeitura de Itapurá foi julgada improcedente. A análise era referente ao descumprimento de determinações feitas no acórdão que julgou as contas anuais de gestão do exercício de 2014. As determinações foram que a Prefeitura promova as adequações do website no prazo de 90 dias, mantendo atualizadas as informações necessárias e obrigatórias. E também, no prazo de 90 dias, institua mecanismos de controle de frota de veículos municipais. Em manifestação, o ex-prefeito Luiz Humberto Weikioff alegou que as consultas na página eletrônica da Prefeitura foram realizadas cerca de seis meses após o término de seu mandato eleitoral. Realçou também que, em 2017, houve alteração da empresa que gerenciava a página eletrônica do município. Quanto ao controle de frotas, o ex-prefeito de Itapurá ressaltou que foram encaminhadas as documentações comprobatórias da implementação de mecanismos de controle dos veículos municipais. Compreendo que não é possível responsabilizar o ex-gestor pelo descumprimento da determinação contida no item 1, uma vez que o seu mandato se encerrou em 31 de 12 de 2016, e a consulta ao portal da transparência foi efetuada em maio de 2017. Portanto, não é possível afirmar se durante a gestão do senhor Luiz o portal estava ou não regularizado. Sobre a outra irregularidade, o conselheiro destaca que no site da Prefeitura constam as informações de cadastros de veículos, motoristas, destinos, parâmetros de taxas, oficinas, movimentação de veículo e controle de abastecimento. Dessa forma, as determinações foram adotadas pelo gestor. Volta no sentido de julgar a presente representação improcedente. O pleno do TCE negou recurso ordinário e manteve decisão que julgou irregulares as contas prestadas por uma organização social referentes a um contrato de serviço de saúde. O ex-diretor e o Instituto devem devolver dinheiro aos cofres públicos. Veja os detalhes. O fato do recorrente não pertencer mais ao quadro de dirigentes e colaboradores do Instituto Social Fibra não exclui a sua responsabilidade pelos atos praticados à época em que gerenciou os recursos públicos. Com essas palavras, o conselheiro interino Moisés Maciel, relator do processo que julgou o recurso ordinário interposto por Luiz Fernando Giazi, ex-diretor do Instituto, iniciou o voto. O relator ainda esclareceu que o recorrente, ao deliberar atos de gestão, o fez com o consentimento do Conselho Administrativo do Instituto e, por isso, manteria a responsabilidade solidária entre os mesmos. Ele lembrou que, por se tratar de uma organização sem fins lucrativos, o Instituto desfruta de certos benefícios, gozando, inclusive, de dispensa de licitar e que o mesmo é submetido ao controle externo da administração pública. O ex-diretor alegou que não foi dado a ele o direito à ampla defesa, que foi acusado indevidamente de desvio de recurso e que não teve tempo para reunir os documentos que comprovassem as despesas. Ele também disse que a decisão de devolver valor ao erário é equivocada e que ele não pode ser responsabilizado por não pertencer mais ao quadro de dirigentes do Instituto. Porém, essas alegações foram contestadas durante o voto. A SESEC dessa relatoria sugeriu o não provimento do recurso por entender que não houve cerceamento de defesa durante o processo de tomada de conta especial, uma vez que o Instituto foi devidamente notificado em todas as fases processuais, por entender que a responsabilidade solidária deve ser mantida em razão do recorrente ter gerenciado os recursos provenientes da Secretaria de Estado de Cultura à época, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Segundo o relator, o recorrente usou parte do dinheiro como calção para participar de licitação no Estado de Goiás, descaracterizando o objeto do contrato, que era voltado à prestação de serviços na área de saúde em Mato Grosso. Por isso, manteve a determinação de restituição de valores ao erário, conforme o Acordo 505 de 2016, que determinou a restituição de R$ 2.537.009,50 aos cofres públicos, de forma solidária, entre o Instituto Social Fibra e o ex-diretor Luiz Fernandos Giazi, e a aplicação de multa equivalente a 10% sobre o valor atualizado do dano, limitada a mil PFs MT. Diante de todo o exposto, acolho o parecer 2069-2017, da lavra do Dr. William de Almeida Brito Jr. e voto no sentido de conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso ordinário do Sr. Luiz Fernando Giazi Nasri, mantendo inalterados os termos do Acórdão 505-2016. A gente encerra esta edição lembrando que hoje, dia 9 de maio, Mato Grosso completa 270 anos. O Estado é uma das 27 unidades federativas do país. Formado por 141 cidades, ocupa um lugar de destaque quando o assunto é o agronegócio. Mato Grosso responde por 25% da safra nacional. Fica aqui o nosso reconhecimento. E parabéns a todos que fazem de Mato Grosso um Estado produtivo. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais!